Ei, gente linda! Hoje nós vamos de Vitor e Léo, Deus e eu no sertão. Bora lá? Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Merto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu. Deito pra assistir o Deus e eu no sertão. Mais horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando até respiração. Deus e eu no sertão. Não há solidão. Tem festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina. De volta pra casa, queima lenha no fogão. E junto ao som da mata, vou eu e o violão. Deus e eu no sertão. 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 É isso aí gente linda, quem gostou dá um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, um beijo